Galera, no último vídeo eu decidi fazer um sorteio pra vocês de uma AK-47 Que eu peguei no último vídeo, só que eu falei que ia fazer nos próximos vídeos Então eu vou fazer nesse vídeo aqui Essa AK tem nada mais ainda menos com 4 adesivos da Faceit Londres 2018 Um adesivo muito lindo, tá rapaziada? Pra você participar é muito simples É só você deixar o like aqui abaixo e ser inscrito e comentar a AK-47 E o porquê que você merece ganhar essa skin, fechou galera? Aí você comenta a AK-47 e porquê que você merece ganhar E eu vou sortear um número aleatório aí nos comentários aí Ou uma pessoa aleatória com a melhor descrição E vou tá enviando pra ela essa skin, tá bom galera? Você tem que ficar atento aí Por isso que eu tenho que ser inscrito no canal pra você receber a notificação da mensagem Que se caso você for ganhador, tá bom? Vou assistir o vídeo até o final, vamos lá que é nóis Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do Keydrop preparamos algo bem legal pra vocês Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Galera, tem muita gente que fala que o CSGO Póligo não dá skin, tá rapaziada? E eu posso provar que isso é mentira Não dá só skin como dá dinheiro também real, tá? Eu tô com 44 dólares aqui Que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser Eu posso apostar, posso fazer qualquer coisa, literalmente Mas deixa eu ver aqui quantos que tá o dólar O dólar tá 5,38 rapaziada Então tá legal da gente fazer um investimento, tá? Um investimento no caso seria fazer o IFTDRAW em criptomoeda Que vira dinheiro, tá ligado? No caso 45, eu vou retirar 30 dólares 30 dólares, 160 reais Assim, tipo, tá bom mano, tá bom véi 44 dólares Faz a mesma coisa Eu vou sacar aqui pro meu endereço Litecoin Ok, tá rapaziada? Aqui ó, já saquei E como vocês podem ver, rapaziada Direto eu saco aqui ó 143, 50 33, 28 Direto eu saco aqui E rapidinho, cai tudo certinho Já vou fazer a conversão E se você quiser ganhar skin também de graça Você pode ganhar totalmente de graça, tá rapaziada? É só você fazer a mesma coisa que eu faço Eu sempre quando eu aposto no site Eu aposto, é, pouco Duzentinho aqui Aí vai trezentinho ali Entendeu? E por aí vai Depende só de você Do jeito que você vai querer apostar no site E dessa forma Eu consegui ganhar muito skin, tá? Você pode vir aqui em bônus user, tá rapaziada? Essa é a opção aqui Primeiro você loga no site, né? CSGOPolygon.com Não tem segredo quase nenhum Logou no CSGOPolygon.com Vai no seu Na sua Steam Loga na Steam Tudo certinho E você já vai automaticamente logar na sua conta da Steam Logando nessa conta da Steam Ok, já fez o passo principal Depois disso, mano Você vai vir aqui Bom, rapaziada Aqui como vocês podem ver Eu tenho Essa moeda aqui é do próprio site Que eu posso coletar toda vez que eu quiser Eu coletei aqui agora É uma moeda que você pode fazer Trocas por coins normal Que você pode fazer Viste draw entre skins, etc Só você apostando Você ganha totalmente de graça E também tem um pãozinho DNX CSGO Que é o nome do canal, tá? Tudo maiúsculo, tudo junto Tudo certinho Você clica em ativar promo code Nosso robô E dá um ok E você já vai poder ativar E ganhar 2 dólares Totalmente de graça, tá rapaziada? Com 2 dólares Você pode sacar várias skins Você pode sacar faca Você pode sacar o que você quiser Quer ver? CSGOP2P Eu venho aqui com 2 dólares Esse site não precisa depositar Você só precisa fazer um mínimo de aposta, tá? Então o site é muito bom, véi Você pode vir aqui, ó Loatowry Que significa baixo para o alto Tem várias skins que você pode pegar aqui, mano Tá vendo, ó Várias skins Famas de 600 coins, entendeu? 700 Você vai ganhar 2 mil, ó Jiggle, Star Trek Um monte de skins, tá rapaziada? Não posso deixar também de mostrar esse site aqui Que eu gosto muito dele É o CSGOCases.com Inclusive a gente tá com 10 dólares Vou abrir uma caixa aqui com vocês Pra ver aqui se dá algum profite, tá rapaziada? Bem rapidinho aqui Bem rapidinho mesmo Porque a gente tá atrasado pra fazer academia Pra passar o papo pra vocês A realidade é essa, ó CZ Gama CZzinha Essa caixa de mil, espero que ela dá muita coisa boa, tá rapaziada? Você vê, 23 dó 23 cents Não vou querer muito Galera, pra você que é iniciante no site Você pode vir cá no maisinho Você vem em reference code ou promo code Não tenho certeza Acho que é reference code Você coloca aqui no pão promocional Também tudo mais que o DNX3GO Você vai ganhar 50 centavos E vai ter direito a abrir duas caixas totalmente de graça Pode abrir aí da melhor maneira possível Eu vou tirar uma skinzinha aqui de 10 dólares Deixa eu ver aqui De 10 dólares Mais ou menos por aqui, galera 9 ponto pouquinho que a gente tem Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui Pra gente, né, mano? Tem um agente aqui da Ava Não quero Queria pegar uma M4, mano M4 Propaganda Minimal Air Nem sei que M4 que é essa Tá demorando a carregar os negócios, mano Que estranho, velho Ó, começou a carregar uma aqui Cara, eu acho que eu vou pegar esse agente Rick aqui, mano Não, vou pegar esse agente também, não Esse agente também é pai Tem essa AK aqui, rapaziada Eu acho que eu vou pegar essa AK aqui E deixo o restante do saldo aí Pra gente ver se faz algum profit 2.25 Eu vou até fazer Eu vou até abrir uma caixa com vocês com 2.25 2.25, mano Deixa eu ver Tem até os usuários Você pode fazer caixa também no site, tá, galera? Se você quiser, é claro 2.25 é uma caixa das imóveis Toma Será que vem as imóveis pra nós? Pode vir as imóveis de 2.57 Ou pode vir Isso aí, mano Eu acabei de perder 2 dólares Burrice, tá? O cara, quando ele é burro, ele é burro Bem burro, né? Vou mandar aqui já Brasa Brasa chegou aqui com um adesivinho Ok, rapaziada Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se vocês seguiram o passo dos DNX aí DNX fez muito lift draw de skins aqui agora Só vocês aproveitarem pra fazer a mesma coisa Se você fizer a mesma coisa, você vai ganhar esse kit, graças Galera, no último vídeo eu decidi fazer um sorteio pra vocês de uma AK-47 Que eu peguei no último vídeo Só que eu falei que ia fazer nos próximos vídeos Então eu vou fazer nesse vídeo aqui Essa AK tem nada mais nada menos com 4 adesivos da Faceit Londres 2018 Um adesivo muito lindo, tá, rapaziada? Pra você participar é muito simples É só você deixar o like aqui abaixo e ser inscrito e comentar a AK-47 E o porquê que você merece ganhar essa skin, fechou, galera? Aí você comenta a AK-47 e porquê que você merece ganhar E eu vou sortear um número aleatório aí nos comentários aí Ou uma pessoa aleatória com a melhor descrição E vou estar enviando pra ela essa skin, tá bom, galera? Você tem que ficar atento aí Por isso que eu tenho que ser inscrito no canal Pra você receber a notificação da mensagem Que se caso você for ganhador, tá bom? Eu assisto o vídeo até o final, vamos lá Que é um vídeo